Por que você não pode tentar apenas duvidar de que pode vir a existir algo que não sabemos e por que não pesquisar aquilo lá, se há indícios de que aquilo pode existir e quais os efeitos sociais que esse algo que ainda não sabemos pode vir a exercer em determinados grupos, em determinadas situações, em determinadas sociedades? O Weber fez uma análise de história comparada em diversos países tentando entender por que o capitalismo venceu como a forma talvez mais racional de burocrática ou burocratizada ou mais racionalizada de organização social e como a religião, no caso a religião protestante, no caso o calvinismo fundamentou essa vitória, vamos dizer assim, do capitalismo como essa forma mais racional e que se esparramou depois para o mundo inteiro. E isso tem a ver com as formas mentais que a religião incultia nas pessoas, com a forma de as pessoas lidarem no mundo. A questão do Weber era ver quais as decorrências que a religião causava, os sentidos diferentes na sociedade que elas imprimiam em cada sociedade que ele pôde estudar. O Marx agrega a crítica à religião de um filósofo da época dele, Ludwig Feuerbach, que dizia o seguinte, que a religião era uma espécie de alienação. Ele dizia que as pessoas tinham a essência da bondade, a essência do amor, a essência da caridade, elas continham isso em si. Só que o que elas faziam? Elas doavam toda essa bondade, essa caridade, esse idealismo fraterno que elas possuíam em si para um ente externo, que era Deus, Jesus ou qualquer que fosse a figura que a religião viesse a ter. E nisso o homem se alienava de si mesmo para uma outra forma ali exterior a ele e que passava a dominá-lo e a dizer para o próprio homem o que ele deveria fazer, o que não deveria fazer, como ele deveria agir moralmente ou não. O Durkheim dizia que o sentimento do sagrado era algo geral entre todas as sociedades, entre todos os períodos históricos humanos. E ele foi ver nas sociedades mais primitivas como que a religião nasce, ali no seu nascedor. Aí ele foi ver as religiões totêmicas australianas, como que aquilo lá funcionava. Então ele passa, por exemplo, a ver assim, ah, existe ali um grupo social determinado, um segmento social de uma tribo, cujo totem é o jacaré. E o que acontecia? Aquele clã, aquele segmento de uma tribo, passava a se relacionar de uma forma sagrada com aquele objeto. Então o jacaré, ou não podiam ver um jacaré, não podiam tocar, ou então tinha um dia determinado onde eles tinham que matar um jacaré e fazer uma festa em homenagem ao jacaré, que era como se eles próprios fossem o jacaré. O que o Durkheim enxergou nisso? Ele falou, olha aí o nascedor da religião. O símbolo, quer dizer, o símbolo que a sociedade, que aquele segmento se dá, é o quê? É a própria sociedade transfigurada em algo ali. Isso depois, esse mecanismo, vai servir para todas as outras religiões. As religiões vão ser uma espécie de quê? De simbologia da sociedade se adorando a si própria. Para o Durkheim, isso era justamente a essência da vida social e deveria-se entender justamente como que isso funcionava para, em uma sociedade com uma sociedade laica e secularizada do século XIX e XX, compreender como a gente poderia manter essa espécie de efervescência social, essa espécie de simbolização da própria sociedade e uma coesão social que a religião fornece ali desde sempre. Legenda Adriana Zanotto